Olá, você que nos assiste, meu abraço, quero pedir a você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha aí para fortalecer o nosso canal, eu quero hoje homenagear todos os pais do Brasil e do mundo, todos os pais que nos assistem, eu quero homenagear com a letra dessa música, uma música antiga que fez muito sucesso e nunca ficou velha, é uma música muito boa. Eu me emociono muito com a letra dessa música e eu acredito que você vai se emocionar também porque a letra é muito boa, é muito emocionante. Um abraço a todos os pais do Brasil e do mundo. É assim Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai Meu pai, meu pai, meu pai Meu pai, meu pai, meu pai 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 Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. Vou botar esse óculos aqui que eu estou ficando muito emocionado. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. 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 Meu pai, meu pai, meu pai Meu pai, meu pai Você que tem pai Você que não tem pai Você que é pai Você que não é pai Você que tem esperança de ser pai Você que não tem mais esperança de ser pai Sinta-se abraçado Eu acredito até que tem muita gente emocionada já com a letra dessa música Mas isso é uma coisa séria, é uma homenagem aos pais E todos os pais Que tem pai, que não tem pai Que vão ser pai, que já são pai Que não vão ser pai Lembre Que nós temos Todos nós temos um pai Que é pai de todos os pais De quem é pai e de quem não é pai Então hoje Nesse dia dos pais Ele está olhando para você E dizendo para você Eu sou o teu pai Amém? Valeu? Um abraço Meu pai, meu pai 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 Um abraço E um beijo para todos os pais Do Brasil e do mundo Tamo junto